Olá Brasil, chegando agora na sua televisão mais um programa que é tudo em artesanato, que é feito com muito carinho e amor para todos vocês. Afinal de contas, o artesanato é amor, é união, é paz e alegria com certeza, né? No programa de hoje tem Valéria Soares, que vai trazer para a gente a técnica do Capitonê, que é um grande sucesso em todo o nosso Brasil. Você vai aprender essa almofada modelo pneu. E tem também espaço condo, você vai aprender pintura em madeira, pintura decorativa com o Johnny, e vai criar aí essa placa de bem-vindos. Lindo demais, né? Tudo isso você aprende hoje com a gente aqui. Oi Valéria. Oi Rogério. Tudo bem? Tudo bem. Capitonê é sempre um grande sucesso, né? Ah, o pessoal não esquece, assim, é cada dia uma novidade, né? Então o pessoal quer aproveitar tudo, né? E nunca sai de moda para a gente decorar a nossa casa e deixar ela ainda mais charmosa, não? Verdade. Essa almofada pneu é linda demais, super diferente, e que você traz aí uma novidade e exclusividade, que é esse tecido jornal. É, então, e assim, a almofada redonda, que é essa modelo pneu, ela é super fácil, porque ela vai apenas uma costura, né? Na máquina. Ou então, se a pessoa não tiver a fazer um pontinho bem miudinho para fechar, ela é bem mais fácil do que a quadrada, no sentido que a outra precisa de colocar zíper. E tem gente que às vezes não tem habilidade para pôr zíper, que não é uma coisa assim, né? Então é muito mais rápido de fazer uma redonda até do que uma quadrada. Certo. E esse tecido é um tecido que foi estampado exclusivamente, que assim, está na moda, tanto no vestuário, na decoração. O pessoal gosta muito porque é uma coisa diferente, né? E você já traz aí uma novidade da vitrine, que é o novo curso? É, então, um curso com três modelos, na verdade três, mas assim, com opções de outros modelos também, né? E aí a gente dá todas as dicas, todos assim, os segredos, né? Porque no DVD você consegue passar com mais calma, né? Do que no programa. Então você vai, volta ao DVD. Então, esse tem um ponto novo aí, então é legal. Por onde a gente começa, então, para fazer essa almofada a pneu? Então, essas almofadas que são bicolores, é até interessante que a pessoa consegue aproveitar tecido também, né? Por exemplo, essa redonda, olha para você ver, são tirinhas aqui, ó, de 12, 13 centímetros. Então, assim, não tem, não tem assim, de repente sobrou um pedaço, dá para você ir inovando, né? E aqui, o diferencial, porque às vezes a pessoa olha e acha assim, Ah, é fácil fazer, vou fazendo assim tudo muito rapidinho, não. Mas assim, tem que ter um certo capricho, né? Por exemplo, para fazer ela, eu preciso assim, de quatro tiras. Que vai estar no gráfico, né, Rogério? No gráfico que tem na postila do DVD. Tem na postila. Tem na postila, né? Então, está aqui, ó, está nessa parte aqui. Olha, a cabeça não dá, né? Ó, então assim, olha, são as quatro partes, né? Ó, 13 centímetros, 13, 12,5, 13, 12,5, né? Certo. Então, tem aqui certinho. Então, eu tenho que unir. Mas eu não posso já pegar, medir 13 centímetros, 13, 12 e tal, e já emendar antes de riscar, que não dá certo, tá? Tem que ir por etapas. Então, eu vou ensinar o pessoal como que faz por etapas, assim. Depois de sofrer algumas vezes, de perder até tecido, eu descobri que, assim, a gente pode fazer o seguinte. Eu começo com o central, que é o preto, né? E vou pegar a parte do tecido branca e vou riscar somente as linhas horizontais. Eu uso aquela regrinha que vem no kit, que já tem 2,5 centímetros, né? E vou lá olhar no gráfico, eu preciso de uma margenzinha de 1 centímetro e preciso de mais 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Então, eu coloco a régua e passo. Não preciso ficar medindo, porque a régua já vai me dar os 2,5 centímetros certinho. Faço horizontal nos dois. Branco. Aí, eu vou e vou emendar aqui. Certo. Aí, quando eu venho aqui desse lado aqui, eu posso até quadricular um dos lados. Aí, a hora que eu for quadricular essa parte que tá aqui, eu tenho que encaixar aqui, olha, pra poder sair o mesmo alinhamento, olha. Senão, o que acontece? Se você quadricular antes, na hora que costura, sempre corre a costura e nunca vai dar certo. Então, olha, na hora de quadricular a parte de baixo, eu tenho que colocar a minha réguinha pegando as duas partes pra ficar exatamente no mesmo alinhamento, olha. Tá. Tá? Aí, eu vou pegar a outra parte, vou quadricular, vou fazer o ponto, que no caso aqui é o ponto copinho com o ponto trança. Depois que eu fiz isso aqui, aí eu vou vir aqui com a minha outra parte preta que falta aqui e vou costurar certinho aqui. Perfeito. E o pessoal, assim, se quiser em casa fazer com cinco, seis partes, diminuir as partes, porque de repente não tem problema também. Porque aí, além do tecido, dá pra fazer três almofadas, ainda dá pra fazer outras com as sobras também. É só ir inovando porque o capitão é infinito, né? As ideias vão surgindo, né? É verdade, você vai modificando. Isso. Então, depois que eu fizer isso aqui, que o importante é encaixar as costuras, vai ficar assim, né? Olha lá. Ficou assim. Tá. Tá? Olha, uma, duas, três, né? Tá aqui certinho, tá? E aí, é só começar a fazer o pontinho, tá? Então, eu vou começar a fazer o ponto aqui. E assim, tem um segredinho na hora de fazer o ponto, tá vendo essa costura aqui? Se eu iniciar costurando assim, não vai dar certo. Então, todos eu tenho que abaixar a costura, tá? E pegar assim, ó, todos os tecidos. Aqui tem quatro tecidos, ó, dois daqui, três, dois daqui e esse pretinho de baixo. Como ponto copinho, gente, eu posso fazer tanto o trança quanto o copinho. Tanto faz, nós vamos trabalhar duas carreiras e depois mais duas carreiras. Não dá pra trabalhar tudo junto. O ponto copinho, eu começo aqui do biquinho, aqui, venho pro outro, eu alinhava em triângulo, aqui, em forma de triângulo. E venho aqui. Nessa hora aqui, é onde eu vou pegar todos os tecidos que eu tava falando aqui, ó. Porque essa costura vai ficar presa pra baixo, então ela não vai virar depois. Tá. E volto no primeiro pontinho aqui de novo. Olha, eu fiz um triângulo. Depois que eu faço esse triângulo, é que eu vou puxar. E sempre colocando pra dentro aqui, né, ó. Ó, tá vendo que ficou todas as dobrinhas pra baixo? Certo. Aí eu venho aqui e vou dar o meu ponto de arremate. Dois pontos de arremate pra ficar bem acabadinho, tá? Olha. E agora eu vou subir pro próximo triângulo. Venho no biquinho novamente aqui. Só que aqui eu tenho que tomar cuidado com essa linha. Eu tenho que deixar ela bem folgadinha, porque olha que eu estico o tecido, olha a largura que ele é. Deixa ele esticadinho, senão ele vai repuxar o ponto. Olha. Aí venho aqui novamente e vou repetindo esse processo até o final. É só isso. Fazendo todos eles e tomando cuidado aqui. É. Pra pegar todos os tecidos. Venho aqui e fecho. Olha aqui, eu ponho pra baixo, tá? Olha. E vou... Esse é o ponto... Copinho. Copinho. Isso. Na verdade, mais é essa disposição do gráfico, né? Isso. Seguir ali é a disposição do gráfico. Então, esse até o final vai ser assim. Enquanto você vai adiantando aí a etapa, galera, eu quero lembrar que, olha, a vitrine tem novidade pra todos vocês, que é esse novo curso de Capitonê, onde você aprenderá três aulas, mas que não se resume em três aulas não, pois vocês vão ver e aprender muitos pontos. Tem a almofada, tem a almofada Trevão, tem a almofada Pneu e a almofada Globito. Então, aproveite pra você comprar agora esse curso aí da Valéria Soares, que é o ponto Capitonê. São vários cursos, são vários pontos, como eu falei, ponto, fofoca, trança, copinho, globitos, tudo isso que você vai aprender neste curso da vitrine do artesanato. Vai junto o DVD, que são essas imagens que vocês estão vendo aí, onde a Valéria ensina passo a passo, todos os detalhes, todos os segredos, pra você aí já começar fazendo peças encantadoras com essa técnica super incrível e versátil. Dá uma olhada nas peças, já imaginou? Decorando aí a sua sala, a sua casa, coisa boa, hein? Então, aproveite, pois com a vitrine do artesanato, além de aprender, você também faz, pois com esse kit, além do curso, vocês vão receber os materiais pra desenvolver as três peças do DVD. Então, aproveite, olha, tem as três réguas pra Capitonê, essas réguas desenvolvidas pela Valéria Soares, tecido Oxford preto, tecido Oxford exclusivo com a estampa de jornal, tem manta acrílica, caneta mágica, lápis, botões com a estampa do tecido, zíper, alfinetes, linhas e até as agulhas, vocês vão receber, viu? Ah, mas tem promoção pra quem comprar agora e aproveitar, viu? Que você vai receber aí, olha, de presente, o mini ferro versátil. Ele é três em um. Com ele você pode ter ajuda nos trabalhos artesanais, passar roupa e ainda tem a função steamer. Então, aproveite, tá? É imperdível. Compre agora e aprenda a Capitonê e faça sem sair de casa com a vitrine do artesanato. É só você ligar, o telefone é 11-3382-2000. Você de qualquer lugar do Brasil, viu? Onde os correios chegam, a vitrine chega e entrega pra você através desse telefone ou da loja virtual que é vitrindoartesanato.com.br. Tá certo? Então, aproveite. Eu tenho que dar um ferro desse presente também, né? Eu também quero. Porque o Capitonê é super legal, porque você não pode passar, senão você amassa o desenho. Então, com a função steamer, você passa e ela desamassa sem danificar o desenho, né? Certo. Valéria, vamos fazer o seguinte. Nós já aprendemos o ponto, mas é importante a gente entender como a gente faz a continuidade pra ir pro outro ponto, né? Pro próximo... Continuar a carreira. Isso nós vamos ver no próximo bloco, depois do intervalo. Já estamos de volta com o Arte Brasil aqui pelo Canal Rural. Agora eu quero trazer aqui esses produtos da Alecria. Já imaginou você dar um acabamento diferente pro seu trabalho? É... Então aproveite pra você criar e muito com esses materiais da Alecria. São materiais fantásticos mesmo, viu? Vocês viram aqui, tem as gotinhas de silicone. Essas gotinhas de silicone são perfeitas e você pode utilizar pra dar um toque de cristal. Pode também dar um toque aí especial na peça, um charme a mais. Pode criar olhos de bichinhos. Pode colocar como pezinhos em bandejas. Incrível mesmo essas gotinhas de silicone. E além das gotinhas de silicone, porque aqui eu só vou mostrar uma pequena gama aí dos produtos, né? Porque a Alecria tem muitos e muitos produtos pra todos vocês. Tem também o feltro autoadesivo. Olha só, esse feltro autoadesivo, ah, esse daí é bom pra gente colocar, sabe, nas cadeiras assim, embaixo, nos pezinhos da cadeira, sabe? Pra quando arrastar, não fazer aquele barulhão todo, principalmente quem mora em apartamento. E também pra conservar melhor aí as cadeiras, esse feltro aí é fantástico. Tem também em fitas, olha, esses daí já são mais pra linha decorativo, né? Pra você dar um acabamento e os em placas autoadesivas que tem aí em estampados, tem lisos, olha, tem várias cores pra todos vocês. É autoadesivo, você só tira a película, põe na peça e já fica aquele acabamento bonito. Também legal pra você colocar na parte interna das peças, sabe? Então aproveite, você logista, solicite um representante entrando em contato com a Alecria através do telefone 11 40 35 65 55 ou acesse alecria.com.br. Materiais pra sua criatividade é Alecria! Vamos continuar então aqui com o nosso programa hoje, recebendo a Valéria Soares, que faz um trabalho incrível no Capitonê. Nós estamos vendo a almofada pneu, que ela tá desenvolvendo hoje aqui com a gente. E é fácil de você aprender, é fácil de você fazer, certo? Você vai ver como é. Olha aí, ó. É super fácil, não é, Valéria? Então, agora essa é outra sequência, a sequência do ponto trança, né? Então, eu vou trabalhar duas carreiras ao mesmo tempo. Eu começo aqui, até numerei aqui com a caneta d'água, pro pessoal de casa acompanhar melhor. Olha, número 1, 2, 3 e 4, e assim eu vou seguindo. Então, sempre assim, esquerda e direita. Esse aqui é simples, né, ó, que é o ponto mais básico do Capitonê, que é só unir aqui na diagonal os cantinhos, tá? Aqui venho. Aí, agora eu venho pro lado número 2. Vou prender a minha linha, deixando ela aqui esticadinha aqui, sem interferir. Perferir, faço aqui o arremate pra prender a linha e vou fechar. Olha, tá? Sempre vou fazendo assim. E eu fecho um de cá, um de lá, um de cá, um de lá. Tá? Ó lá. Dou aqui uma laçadinha e vou sempre fechando, um de lá e um de cá. Esse pontinho aqui já é um dos mais fáceis, né? Quem tá começando consegue fazer, porque é super simples. Olha, tá? Vou fechando aqui. Aqui ele fica assim, meio que em zigue-zague. Aí eu tenho um aqui pronto já, Rogério, olha. Lembrando que depois que eu, que riscar a almofada, eu esqueci de falar, que a gente tem que unir as partes, né? Unir, encaixando direitinho o gráfico. Certo. E aí, depois de ponto, vai ficar assim, ó. Aqui a parte do copinho e aqui a parte da trança. Então, seria um ponto duplo, né? Certo. Depois que ela estiver assim, a gente vai passar pra parte que nós vamos fechar ela, né? Tá. Então, eu utilizo sempre uma meada de linha dupla, tá? Com todos os fios dupla pra ficar bem forte. Aqui eu só vou fazer um pedacinho, porque o pessoal tem dúvida na hora que vai formar as pregas. Ai, as minhas pregas não ficam bonitas. Então, assim, eu coloco numa mesa, bem certinho. Tá vendo que aqui, olha, já tem uma ondinha indicando onde é a prega. Então, eu tenho que fazê-la bem retinha, aqui. Tá. Olha, de cá e de cá, eu pego assim, a ponta do meu dedo dá certinho. Aí, eu venho e passo a agulha. Aí, eu venho aqui na outra ondinha, né? Olha. Levanto, ajeito certinho. Eu não posso entortar, olha, tá aqui, ó. Tá? Tá. Dou aqui um espacinho, né? E entro de novo. Olha. Então, em cada ondinha dessa aqui... Sempre procurando ter uma uniformidade. Isso. Quem tiver dificuldade, pode riscar até o final aqui, mas assim, não tem necessidade. Olha, fazendo isso aqui, as preguinhas vão ficar certinhas, olha. Certo. E vou fazer isso em toda a extensão e vou fechar como um fuchico de um lado. Do outro lado, eu vou fazer só o alinhavo, não vou fechar que eu vou colocar o enchimento, né? Tá. Então, eu já tenho uma aqui preparada também. Tá aqui, ó. E uma coisa que vai no kit, Rogério, o pessoal vai ver, vai ser a manta acrílica. Ela vai quadradinha, mas em casa o pessoal só arredonda as pontas, mais ou menos 45 centímetros. A largura que vai mesmo, né? Exatamente essa. Isso. É só arredondar as pontinhas. Porque eu fiz um sanduíche, coloquei uma parte dessa aqui forrando aqui embaixo. Certo. Coloquei a fibra e coloquei a outra aqui pra tampar. Porque eu, com essa manta aqui, eu evito que a fibra fique saindo aqui no tecido. Tá. Aí fiz o arremate aqui e agora eu vou fechar. E agora que eu acho que eu vou precisar de ajuda sua, né, Rogério? Deixa eu te ajudar aí. Você quer uma mãozinha? Duas, Rogério. Uma só não vai dar certo, viu? Eu vou segurar aqui e você dá um nozinho aqui pra mim. Tá. Bem forte. Isso. Ixi, Rogério, não sei não se vai dar certo. Pera aí, calma. Deixa eu pegar assim. Aí. Não, ao contrário. Pera aí. Ih, aqui, pronto. Aqui solta. Tá difícil dar um nó? Tá difícil aqui. Puxa aqui. Aí. Puxa aí. Pronto. Agora mais um, mais um, mais um. Deixa eu ajudar aqui. Pronto, aí. O Rogério não tá sabendo dar um nó nas pessoas. Não tô enxergando nada. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Já foi. Muito obrigada pela ajuda. Essa ajuda. Eu corto aqui. Lógico que em casa faz com mais calma, coloca, dá mais um nozinho certinho. Aí nessa hora aqui, eu já venho aqui e já vou dando uma acertadinha nas minhas preguinhas aqui, ó, tá? Pra ficar bonitinho aqui. Aí eu vou pegar uns 30 centímetros de elástico, vou passar em um dos botões aqui. Passo aqui embaixo. Esse botão já vem forrado também no kit. É, já vem no kit, vem prontinho, ó. Eu coloco as duas pontas aqui, ó, passei um botão e coloco as duas pontinhas, eu vou colocar na agulha de sacaria que vem também, ó. Esse kit que a gente tá falando é da vitrine do artesanato, você já pode ir ligando e fazer o seu pedido. É, chegou em casa, é, chegou em casa, não precisa sair pra comprar nada. Desde a linha até o botão, o zíper, tudo tem. E eu vou passar agora de um lado no outro, ó. Inclusive essa agulha aí? Agulha de sacaria também, que sem ela você não consegue passar o botão. Ô, beleza. Porque essa pequena agulha aqui, tá? Passo de um lado no outro. Aqui. Lembrando que o pessoal, quando colocar o elástico, não coloca muito. Ai, Rogério, olha o seu nó. Ixi, o nó não deu certo. Ah, Rogério, e agora? Olha lá. E agora? Bom, aqui eu vou passar. O pessoal vai comprar o DVD, vai ficar lá, vou passar ele pra cá. O nozinho do Rogério não deu certo. Dá pra entender, dá pra entender, é só você. Olha tudo no ar, tá vendo? Ao vivo é isso, não tem ideia, então tá lá. É, exatamente. Eu vou passar aqui, e agora eu vou simular aqui do outro lado, Rogério, porque esse lado não vai dar certo pra simular aqui, né? Isso. Aqui. Aí eu vou, vai aparecer o elástico aqui, eu vou colocar o outro botão e vou dar um nó. Certo. Tá? E conforme eu abaixar aqui, ele já fica certinho e o botão vai vir aqui. E assim está pronta. Está pronta a nossa almofada. Quer dizer, quase pronta, né, Rogério? A culpa foi sua. Ela avanceu o nó que não ficou. Eu prometo que eu vou treinar melhor o nó. Pelo menos dá um nó nas pessoas, né? Olha, gente, aproveite, porque você vai aprender tudo sobre Capitoneia. Além dessa almofada, tem outras peças no nosso cenário, que a Valéria traz, e o Capitoneia faz muito sucesso, porque é muito versátil. Você pode criar os pontos, e você modificou uma forma ou outra de dar um acabamento, um fechamento, já transformou um outro ponto. É verdade. E tudo isso, todas as dicas, a Valéria reúne neste novo curso da Vitrinha do Artesanário. Está imperdível. É um curso maravilhoso, com três aulas. Sabe, Rogério, que uma aluna me ligou, que interessante, a comparação que ela fez. Se ela viesse para fazer essas aulas comigo no meu ateliê, com o custo de viagem, ficaria muito mais caro, porque o que ela gasta no DVD é justamente o valor das aulas e ela ainda leva o material, praticamente. Entendeu? Então, aí você vê que cada peça dessas aí, pelo menos 50, 60 reais, você já tira o que você gastou, aprendeu e não gastou com a aula, né? É, sem sair de casa, você vai aprender a fazer. Agora, Valéria, pode ir até a sua casa. É só você adquirir, então, esse curso da Vitrinha do Artesanato. Aproveite para você comprar agora, ligando para a Vitrinha do Artesanato, tá certo? Junto com o DVD, vem essa apostila aqui, que a gente até mostrou no primeiro bloco. Olha só, com os gráficos. Aqui, ó, a gente pode observar, ó, os gráficos, tudo para facilitar mesmo o aprendizado da sua aula. Então, ainda tem as variações dela, que dá para fazer umas quatro, cinco. Então, quer dizer, na verdade, são três, sete aulas, mais ou menos. Sete aulas e muitas dicas, viu? Além dos cursos, vocês vão receber, olha, as três réguas, essas réguas maravilhosas desenvolvidas pela Valéria Soares para você fazer o Capitonê. E, claro, os materiais para você já fazer as três aulas do DVD, hein? Olha só, tecido Oxford preto, esse tecido exclusivo de jornal, que é lindo demais. Vai manta acrílica, caneta mágica, lápis, botões com a estampa do tecido, zíper, alfinetes, linhas, agulhas, essa agulha aqui de sacaria, tudo, tudo isso que vocês estão vendo, vocês vão receber na nossa casa, completar, sim. Mas tem promoção e a promoção de hoje é boa demais. Mas eu, se fosse assim, ó, não perdi há tempo, não. Porque quem comprar hoje vai receber de presente esse mini ferro versátil. Ele é 3 em 1, que ajuda nos trabalhos artesanais, passa a roupa e ainda tem a função steamer, que é para você desamassar a roupa no próprio cabide. Então aproveite para você comprar agora, ligando para a vitrine do artesanato, no 11-3382-2000 ou acessando a loja virtual. Obrigado, Valéria. Obrigado, Júlio. Tem Espaço Condor, não perca, hein.